A fome é dolorida, a pior doença dos últimos tempos. Segundo o relatório mundial sobre a crise alimentar, uma pessoa morre a cada 4 segundos no mundo. E de acordo com a ONG, salvem as crianças, a cada 1 minuto morrem 5 crianças no mundo em decorrência da desnutrição crônica, doença que tem raízes profundas na desigualdade social. E aqui no Brasil essa realidade não é diferente. As causas da fome no Brasil envolvem tradicionalmente fatores econômicos e sociais. Ademais, o cenário brasileiro é piorado por motivos clássicos como Histórica concentração fundiária, grande despediço de alimentos, ineficiência estrutural de abastecimento alimentar e dificuldade de acesso a políticas de emprego e renda pela população. O combate à desnutrição precisa mobilizar diferentes ações governamentais e sociais para diminuir desigualdades e divulgar informações. Para isso, é preciso colocar em prática os programas essenciais, programas de segurança alimentar que são intersetoriais, recompor os programas que foram desconfigurados, recompor o orçamento, investir no desenvolvimento social e ter uma sociedade civil mobilizada, articulada e firme para estar à frente de várias ações de solidariedade muito importantes, É preciso entender que isto é um problema de saúde pública, é um problema que interferirá na sociedade do futuro se nós não nos conscientizarmos e continuarmos a permitirmos que a desnutrição continue a vencer. A fome é um problema de todos nós, é dolorosa e quem já sentiu jamais esquecerá. Precisamos voltar a crescer novamente e a sonhar de novo.